Por cima de mim? Deu o Rivenfall? Doze equipas só, Bruno. Um já foi? Dá um outro. Está aqui um. Onde é que está o outro? Está lá ao fundo, está lá ao fundo, Bruno. Bruno, está aqui ao fundo. Está aqui. Bem jogado, mano. E aí, há bem. Epá, eu já nem vou fazer nada. Esquece.